Salve, pessoal! Vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Hoje eu tenho uma atração surpresa aqui, ó. Totalmente vinda da Bahia, de Salvador. Salvador? Salvador! Salvador, Bahia. E é o cara do canal A Nova Máquina do Tempo, o André, certo? É isso aí, Ferrez. A Nova Máquina do Tempo, que tem esse nome, as pessoas podem estranhar por que eu não botei o meu nome no canal, é o nome do meu primeiro livro, um livro em que eu defendo Democracia, Ciência e Sou Contra o Autoritarismo. Coisas assim, bem do nosso tempo, a gente está precisando, né? Bem básicas. E aí vocês, sejam bem-vindos. E a gente vai falar um pouquinho, claro, dos gastos dos cartões corporativos, né? A gente vai falar um pouquinho disso. De enquanto o pessoal está mijando em banheiro barato, está comendo carne zoada, hot dog passado, o homem estava gastando um dinheiro que a gente está tentando entender como se gasta tanto numa peixaria, num sorvete, né? A gente vai ter que desvendar um pouquinho disso. Está com cara de rachadinha 2.0. Rapaz, não é possível que vocês ajudaram a eleger um presidente. Vocês não, que vocês estão assistindo a gente, não elegeram. Mas que muita gente ajudou a eleger um presidente, que a gente está pensando que o cara está roubando em venda de privatização e tal, o cara está roubando sorvete. É, no cartão da gasolina, no cartão da gasolina. No cartão da gasolina. Beleza, pessoal? Então se inscreve aí, tanto aqui, como depois se escorre lá no canal, Nova Máquina do Tempo, certo? Vão se inscrever lá e falar, ó, eu vi através do vídeo do Ferrez, beleza? Que vocês também vão se informar muito bem que isso aqui é uma autarquia da informação. Menos, 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 Ferrez. E aí, mano, eu vi que você fez um programa todo sobre o cartão corporativo, o que mais te espantou, assim, nesse gasto? Cara, o que eu acho que impressiona, além do volume dos valores, né, a gente vê toda a dimensão do Bolsonaro em termos de querer utilizar do dinheiro público para o enriquecimento. Eu tenho poucas dúvidas que o cartão corporativo tende a ser uma coisa semelhante ao que a gente já sabia dos funcionários fantasmas. Eu tenho uma coisa, desde a Val do Açaí, muita gente fez, eu vou te contar isso. A Val do Açaí. Eu vou te contar uma coisa, quando teve o negócio da Val do Açaí, e eu falava isso com as pessoas, tinha gente que virava assim para falar, ah, mas é dinheiro pouco, era uma funcionária fantasma e tal. E eu dizia, a dimensão ética se dá no pouco, se dá no muito. O que estava disponível para ele roubar naquela época, o que era? Era os funcionários fantasmas, era isso aí. E quando mais se investigou dos funcionários fantasmas, a família toda tinha um holding de pautado. Era a prima, era aquela que trabalhava em academia, todo mundo, a família toda, seis mulheres, todo mundo. E quando você faz a conta, eu fiz a conta. E a conta dá os imóveis lá do... É mesmo? Não foram 26 milhões de reais? Sim. Se você faz a conta de quanto ele ganhava, em média, com funcionários fantasmas, ao longo de 19 anos de vida pública, dá entre 25 a 30 milhões de reais, mais ou menos. Então, é claro que eles usavam parte do dinheiro vivo para esconder a origem que vinha de rachadinho. É possível que essa origem ilícita, porque o uso de dinheiro vivo é lavagem de dinheiro, né? É uma técnica de lavagem de dinheiro. É possível que tenha outras origens. Eu não estou... A investigação é o que vai dizer, né? Eu não posso afirmar. Isso é o começo da abertura do sigilo, né? Exatamente. Só que, se for só funcionários fantasmas, e se ele estava ganhando entre 150 mil a 250 mil, e na fase final, mais de 300 mil com funcionários fantasmas, em 19 anos dá para juntar uma... Dá para juntar esses imóveis todos. Uma riqueza boa. Agora você vê, né? A gente nunca deve comparar crime, porque erro é erro, crime é crime, e tem que ser investigado e tal. A gente não deve fazer essa comparação, que às vezes eu vejo que as pessoas fazem. Mas o Orlando, na época do PT, né? Na época da Dilma lá, por causa de 8,30 de uma tapioca, o cara teve que sair do ministério, velho. Por causa de 8,30 que ele passou no cartão corporativo uma tapioca, né? Depois a gente teve outros escândalos do PT, com uma coisa de um quilo de carne, um negócio ou outro aqui e tal. Agora, e isso aí? Como que fica assim? Como que um bolsonarista vai defender um gasto numa peixaria, um gasto num hotel, que nem 1 milhão e 300 mil numa padaria, não foi isso? É. 1 milhão e 300 mil numa padaria. Não tem como defender, assim como não tem como defender ele ter admiração por um torturador. Agora, eu penso que o bolsonarismo levou ao mundo paralelo da relativização moral total. Total. Quando o Bolsonaro misturou vacina com a AIDS, aquilo dali era pra qualquer pessoa, durante a pandemia, a gente morrendo, mais de 60 mil pessoas morreram. Era pra qualquer pessoa que não abandonou sua racionalidade e seu amor a próximo, dizer, esse cara já era. Esse cara já era. Já era esse cara. Quando ele evitou sufocamento lá também. Isso, tô fora desse cara. Tô fora desse cara. Esse cara, eu costumo dizer, Ferréis, que esses fascistas brasileiros, eles são a mistura do fascismo com a tosquice. Porque eles são fascistas e toscos. Entendeu? É assim, por recente, o povo lá que achava que ia resolver muita coisa, literalmente fazendo merda no Congresso. Literalmente fazendo merda. Porque eu não quero, em respeito a você, não usar a outra palavra que eu queria usar. Mas, enfim, eles foram lá e, enfim, desrespeitaram as nossas discussões. É, e tem mais, né? Eu tava conversando com você agora no almoço, a gente tava falando, e se tivesse dado certo, né? Porque muita gente falando, ah, mas, pô, não é terrorista, porque... Mas tá bom isso. Quem tava preso era você, né? Quem tava... É questão de dias, né? Então, os caricaçando todo mundo. Porque, assim, gente, uma coisa que é legal a gente explicar pra quem não entende, que tem muita gente falando, é, mas você não gosta do caos e tal. Não, isso não é o caos. Isso é favorecer a ordem extremista, fascista, de direita, mano. Tá ligado? Não é que você tá buscando a liberdade do regime opressor. Não, não. Você tá buscando um aprofundamento do fascismo e entrar numa coisa que depois nunca mais sai. Porque a meta desses caras até... É a eliminação da oposição. É uma dimensão fascista. Sim. É outra coisa. As minorias que se curvem. Já tinha alguns apitos ali, né? E depois, agora, ficou claro com a destruição de patrimônio, blá, blá, blá. O cara fala assim, ah, mas é umas obras de arte, ninguém liga e tal. Não é só questão da obra de arte. É simbólico aquilo. É simbólico, né, mano? É simbólico. É simbólico. É tirar o brasão do poder. É mijar em cima. É pôr fogo. E se tivesse políticos de esquerda ali? E se tivessem lideranças populares? O que sobraria? E uma outra pergunta muito importante. Se, em vez de serem bolsonaristas amiguinhos da PM, fossem gente da comunidade exigindo um sistema tributário justo, mais direitos trabalhistas, dinheiro para o SUS, eles teriam tratado daquela maneira? Não. Teria saído alguém vivo ali, ou sem levar um monte de porrada? Se alguém evitasse, seria eu sou professor... Entendeu? Tinha apanhado. Isso significa que a sociedade brasileira tem uma repressão com caráter de classe. Com caráter de classe. Tem cor. E tem classe. E tem classe. E se fosse uma organização defendendo os direitos trabalhistas, defendendo o SUS, defendendo as pautas que a gente defende... Tiro de borracha. E fosse lá, era tiro de borracha. E se alguém se aventurasse a fazer alguma violência contra a polícia, o tiro não ia ser de borracha. Não. Se os caras pegassem aquele policial em cima do cavalo, batessem no cara... Esse cara ia tirar uma arma de verdade. E os outros policiais iam fazer um massacre. Um massacre. É. E isso mostra a convivência. Teve muita conivência. Esse evento que a gente vai falar durante anos... Durante anos. Durante anos. Essa invasão do Congresso, dos três poderes. Sim. Isso daí mostra o caráter golpista, antidemocrático e vai ser uma coisa que vai caracterizar esse período. Você acha também... Cara máscara. Eu queria te perguntar também assim, a questão, por exemplo, do Arthur Lira. Porque eu até fiz um Twitter esses dias comentando do Arthur Lira. Falando, não, acho que o Arthur Lira ele sambou com os fascistas até a hora que ele viu que agora não dá mais. Depois os caras entrou no lugar dele. Entrou no lugar dele de trabalho. Quebrou os computadores. Quebrou tudo. Eu acho que ele falou, agora eu acho que esse dinheiro está caro. É o famoso dinheiro caro, né? Você recebeu dinheiro de fascista, de nazi e tal. E chegou a hora que você fala, opa, esse dinheiro aqui vai... Mas eu acho que também tem o jogo com a mídia corporativa. Ele não quer... propaganda ruim dele na Globo, na Record, na SBT. Ele não quer que a galera de lá fique Arthur Lira compactuando com golpistas. Porque ele sabe que isso é problemático para a imagem dele. Você acha que é o limite ali? Você acha que para muita gente, até para quem votou no Bolsonaro, que algum outro que está assistindo a gente também fala, não, ali foi o limite de eu embarcar ou não embarcar uma coisa que era... Parte que saiu. Eu tenho quase certeza que as pesquisas de opinião vão mostrar que ele perdeu popularidade. Que há uma perda de terreno do bolsonarismo. Mas não há uma perda tão grande quanto deveria acontecer porque o bolsonarismo virou uma seita. E a partir do momento que as pessoas adoram irracionalmente uma figura execrável, é difícil, é um processo, um episódio, ele é importante, ele diminui a popularidade, mas ele não é suficiente. A luta antifascista, Ferreira, é uma coisa de anos nesse país. De anos, né? É, até porque esse cartão corporativo aí mostra o que está acontecendo no começo desse quebra do sigilo, tem que ser um simancó com muita gente, né, velho? Não é possível que o cara consiga defender isso aí. Ah, não, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Dos mesmos criadores de chega de mimi, não ajude projetos sociais, não tem que ter isso ou aquilo de ajuda social. É o mesmo, dos mesmos criadores de um país liberal, pseudo-liberal, né? praticamente capitalista, capitalista no último, né? Capitalismo no último. E aí, pra eles não é. Essa regra não vale pra eles, né? Não, mas nunca vale. A riqueza da família Bolsonaro foi construída surrupiando por dentro o Estado brasileiro e colocando a família toda, os aparentados, os aliados, todo mundo pra ser funcionário. E dizendo que a culpa é do outro. Isso. Não, o Eduardo Bolsonaro era funcionário fantasma do Valdemar da Costa Neto. Enquanto ele era... O Eduardo Bolsonaro ele tava cursando direito no Rio de Janeiro e supostamente tomando, pegando protocolos em Brasília. Só que ele não tava em Brasília. Ele só tava com o CPF dele lá pra ganhar dinheiro. O nosso dinheiro tava indo pra sustentar um estudante de direito do Rio de Janeiro, que deveria estar sendo, se ele não tem condições sustentado, sustentado pelo pai que é deputado e tinha dinheiro pra isso. Mas não. Sempre mamaram, né? Não, o Eduardo... Sempre mamaram. Sempre. Sempre. Foi uma coisa assim... Tem uma característica que o Estado... Duas características que o Estado brasileiro tem que são muito tristes pra um historiador como eu. Uma é o patrimonialismo, que significa o uso privado da coisa pública. Que é isso aí. O cara, ele tá deputado, ele tá vereador, ele acha que é dele, ele acha que é da família dele. É, que ele pode. Ele entendeu? É o prefeito que pega e não bota a família toda, pega lá o amigo do... O cara não tem nenhuma competência, pega e bota lá também. Bota todo mundo lá. Entendeu? E essa é uma característica triste do Estado brasileiro. E a outra característica que eu fico feliz, Ferréis, do fracasso dessa tentativa, que é o autoritarismo. Nós temos o Estado brasileiro, o Estado brasileiro é autoritário, historicamente, mas, felizmente, nesse momento, não sei se pela conjuntura ou pelo amadurecimento de parte da população, são vários os fatores, eu não tô aqui pra explicar isso, mas, assim, nós vimos uma defesa da democracia, uma defesa da mídia, uma defesa da sociedade civil, manifestações na Avenida Paulista que, não tão distante de onde a gente tá, teve uma manifestação bonita e espalhada pelo Brasil todo. Isso foi importante. As pessoas se posicionarem, também sempre é importante, eu sempre peço aqui no canal, você fala, se posiciona, se engaja, entra nessa luta, porque quando você não se organiza, alguém se organiza você. Não tem essa... Não tem vácuo no poder. Não tem. Você deixou... Ou os fascistas vão pegar ou neoliberais corporativos, gente que tá defendendo os interesses das grandes corporações empresariales. Alguém vai ocupar o poder. É, porque agora tem muito um discurso também da não política, né? Não, no debate político, peraí, até a eleição você tava defendendo o Bolsonaro. Aí perdeu a eleição, agora você não debate política. Então, a gente tem que debater. A gente tem que fazer o Estado andar. Fazer as coisas... Porque não é porque veio pro governo do Lula também, que é um governo que a gente ajudou a eleger, que a gente vai deixar uma mão. Não tem que cobrar as pautas, tem que fazer a cobrança. É o Estado, é o poder. De todo jeito, nós temos que cobrar. Entendeu? Temos que fazer a cobrança, fazer a cobrança em cima das nossas pautas. E críticas quando merece. E críticas quando merece. E críticas quando merece. Eu tava comentando com o Ferreiraes antes da... O Ferreiraes foi tão gentil que me deu o meu almoço da minha esposa, né? Ferreiraes é... Mas não é pra todo mundo não, pessoal. Eu não tenho... Ele foi... Sabe que é essa situação? Ele fez essa gentileza aqui com a gente. E a gente tava conversando que eu tô muito feliz com as indicações de Lula pra saúde, pra... E elogiei várias. Mas o Lula indicou um bolsonarista do Ministério das Comunicações do Juscelino Filho e eu fiz um vídeo no meu canal criticando. E aí muita gente disse Ah, André, mas você não foi favorável ao Lula? Cara, o Lula tá acertando um monte de indicações pra Fazenda, pra Saúde, Nízia e Trindade Lima, presidente da Fiocruz. É uma indicação fantástica. Eu faço o L com indicação dessa, com certeza. Mas eu vou passar pano pra Juscelino Filho no Ministério das Comunicações? Vai, se eu falar... Se eu faço isso, eu tô vendendo a minha alma. Não posso fazer isso. É, não pode. Eu posso até entender isso aqui é jogo político. Eu posso até just... Ah, entendo. A União Brasil, ele negociou e tal. Se a União Brasil entregar voto, pode ser que tenha valido a pena. Mas o cara é uma indicação ruim. Sim, sim. E eu não posso mentir pro meu público, né? Não posso mentir pra mim mesmo, entendeu? E quando... Tem gente, infelizmente, que vira apoiador cego, né? Tudo que o PT fizer agora... É, é. Bate palma e... Não, assim... Quem quiser me seguir e segue o Ferraz sabe que a gente tem o pensamento independente. Sim, sim. E, mano, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui no Indústria 262, direto da Bahia. Trouxe a esposa dele, uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença também. Prazer conhecer ela também. Eu gosto de gente boa. A Débora, minha esposa é fantástica. A Débora é boa astral. Eu gosto de gente boa astral. Gente que chega pra somar. Então, obrigado por você ter vindo. E você também faz uns cursos muito legais, né? Que você tava me falando lá no almoço, que você organiza os cursos. Fala um pouquinho aí pro nosso público, de repente, entrar lá no curso, se inscrever, aprender um pouquinho mais, que é sempre hora de aprender, né, mano? Eu agradeço muito, Ferraz. O curso que vai começar em março... Eu já fiz quatro cursos, mas o curso que vai começar em março é um curso meu em parceria com o grande escritor Fernando Drummond, que ele é parente, primo, do Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes escritoris da história do Brasil. Só esse senhor aqui? É, mas ele tem brilho próprio. Ele é roteirista da Globoplay, escreveu vários best-sellers, um escritor de mão cheia. E o nosso curso Literatura e Política Luta Antifascista pela Democracia. É um curso de formação de uma militância que entende que a luta contra o fascismo é uma luta das nossas vidas. E entende que a arte, que a literatura tem um papel social nessa luta. E eu vou trazer exemplos da literatura, o Fernando vai trazer exemplos da literatura e eu escrevo literatura. Claro que, assim, eu tenho uma inserção maior na ciência, né? Fim mestrado, doutorado e o Fernando é muito mais escritor, muito mais nessa dimensão. E nós vamos ressaltar essa dimensão minha, mas com um pé na ciência e um pouco na literatura e o dele um pé muito mais na literatura e um pé muito maior também em roteiros e tudo mais. Como o cara se inscreve, ele entra no seu canal? Na verdade, eu vou mandar pra você um linkzinho do Simpla, que é a plataforma que a gente faz. A inscrição é feita pelo Simpla e o curso oferece certificado. Ele vai ter quatro encontros pra tirar dúvidas. Então, tem quatro aulas e quatro encontros com os professores em que os alunos vão fazer qualquer pergunta e a gente vai dialogar com as pessoas e nós vamos ter grupo de e-mails e de WhatsApp pra caso a dúvida não tenha sido respondida nesses encontros, a gente dá um suporte ainda por alguns meses e as aulas são gravadas, as aulas e o material do curso fica pra sempre com o pessoal. Então nós vamos pôr na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Ou no primeiro comentário fixado o curso. Você sabe que eu não vendo curso, eu não sei fazer curso, sou um cara que só tem o terceiro colegial, mas eu admiro e aprendo bastante quando eu trouvo esses caras aqui. A gente tem que aprender com alguém. Eu acho que o Ferréz é muito humilde porque conhecendo o Ferréz ele poderia fazer o curso se quisesse, se quisesse. Mas essa é uma escolha dele, mas a competência, a inteligência e a gentileza humana é uma coisa que toca. Eu vim pra São Paulo e ele abriu as portas aqui do espaço dele pra gente. Eu fico muito agradecido. Eu que agradeço. Obrigado por ter participado do canal aqui. Vocês sabem que eu não recebo muita gente no canal. A meta é receber gente boa que nem o meu parceiro aqui. Beleza? E ó, eu vou dar um último salve pra vocês, certo? Eu vou deixar a inscrição do curso dele tudo direitinho aí embaixo no primeiro comentário fixado e vou dar um salve a cinco pessoas. A gente vai estar pedindo pra eles liberarem se eles derem a permissão de liberar o nome. Cinco pessoas que já viraram padrinho do Interferência que adotaram a criança junto com a gente lá. Vocês sabem que a Fundação Casa, infelizmente, gasta mais de 11 mil reais pra poder ter uma criança lá dentro, né? Um jovem lá dentro durante um mês. A gente gasta 220 reais, pessoal. Então a gente abriu uma parceria aí de padrinho. Quem quiser ser padrinho de uma criança pode se inscrever no Apoia-se. Apoia-se barra Interferência. A gente já tem cinco. Então, ó, abençoados, muito obrigado porque a gente vai manter esse projeto esse ano só com essa força do Apoia-se, tá bom? Tá muito complicado. Vocês sabem que nós tivemos quatro anos de desmonte do Bolsonaro, onde a gente nunca teve esse negócio de viver de lei de incentivo e tal, mas a gente tinha algumas parcerias e essas parcerias caíram porque os comércios ficaram ruins por causa do governo também. Tá bom? Então, quero agradecer. Se você puder, entre no link do Apoia-se também, Apoia-se barra Interferência que a gente tem 87 crianças ainda precisando de padrinho. Tá bom, pessoal? Um grande abraço pra vocês. Se inscrevam na nova Máquina do Tempo, hein? Vai lá e fala, ó, o Ferres mandou aqui. Eu tô aqui vendo se esse canal presta. Tá bom? Um grande abraço.